T-C da cura, ela tem Te duvida que não faz barulho com a droga Sangue suga, morre na sola, quem me protege não torna Amar de cem, passo na mola, sempre frustrado se morde Tropa mantém, nós vejo o tepão, pás chega que nunca foi sorte Caça do tesouro, vários pirata querendo roubar o meu dote Brabão, entra na mente dos cria Vem te brindando, mas segue na risca Brabão, te pega os pit na pista Vem te maquinando, uma noite e dia A guerra estourou e nós já tá cheio de ódio Pronto pra ela encerrar os negócios Sai de quem tenta tocar em do nosso Vai cair o primeiro e o próximo Acaça em sentimento e sem love Busca em casa tipo 9-9 Ameaça só os que tu pode Sabe que com nós você se fode Normal, normal Sobressai Ronco, ronco Nós fica aí Acho que nós é otário, não fode Vim da MDL Ate desse verme, paloca Seu que erro nem fere Nós trouxemos a vida pra hora Brota aqui no R, aqui no RJ Sangue suga, morre na sola Quem me protege não torna Amar de cem, faça na mola Sempre frustrado se morre Tropa mantém, nós vejo o tempão Pás chega que nunca foi sorte Caça do tesouro, vários pirata Querendo roubar o meu dote Menorzinho sou trem Mano, TZ é de quem? TZ com o pentão de cem Chega e atira em alguém Pau, 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 pau Bala lá na pamporrem Mano, nós chega e o gordão corre bem Mostra onde os alemão não vem Bolso com nota de galho e de cem Eu sou novinho jovem bandido Então foda-se ele, não queira problema comigo Não mexa com esse menino Aqui do meu lado tem uns assassinos Um dodinho pra acabar contigo Block M4, eu te deixo furado Rasgo seu contato, fumo vazio Mano, eu rezo pra Deus, mano eu sei Vamos vencer o caso Menor T É o álcool Pentão de trigo Jogo na glocada Gordão safado Acerto a sua cara Tento com a tropa Mas bateu com a barca Fico pegado e não sai mais de casa Só tem bandido G estão mais pra frente Só faixa a briga Safado não entra nas merdes Não vai no atalho RJ e bate de frente Fica de choque Vai vir vários pentes Ouvir de baixo já estava crescendo Brincou com meu sonho Não vou perdoar Fica de tretinha fofoca na net Se eu pego na rua eu vou te amassar E essa família que é intocável Me jura de morte pagar pra me achar Paga pros artistas que tu tá devendo Cabo por bom rei e nós vai derrubar